Esse é o Coringa dos Paredões, ou mais menos? Quarto da Pregadeira Eu te mandei mensagem e você não respondeu Amo como você está Eu não sei o que aconteceu pra você me ignorar E se você conheceu outro cara Fala pra mim, não me esconde não Se pra você já não temos mais nada Sinto muito erro em nossa relação Eu sinto sua falta De que você sumiu da minha vida Eu não vou superar Eu não quero sofrer com sua partida Eu sinto sua falta De que você sumiu da minha vida Eu não vou superar Eu não quero sofrer com sua partida Esse é o Coringa dos Paredões, ou mais menos? Quarto da Pregadeira Eu te mandei mensagem e você não respondeu Amo como você está Eu não sei o que aconteceu pra você me ignorar E se você conheceu outro cara Fala pra mim, não me esconde não Se pra você já não temos mais nada Sinto muito erro em nossa relação Eu sinto sua falta De que você sumiu da minha vida Eu não vou superar Eu não quero sofrer com sua partida Eu sinto sua falta De que você sumiu da minha vida Eu não vou superar Eu não quero sofrer com sua partida